E aí galera, oi oi gente, tudo bem com vocês galera? O bicho tá pegando aí a fazenda, olha só gente, daqui a pouquinho voltamos com o resultado da prova do fazendeiro pra vocês Prova do fazendeiro não, prova do lampião que está acontecendo agora neste momento, ok gente? Então estamos aqui de olho no Play Plus, né? E vendo aqui o que está rolando aqui, beleza galera? Por enquanto temos aqui, digamos, essa prova sendo feita em duplas, então são seis peões aí que estão no provódromo fazendo prova, né galera? Sendo ele o César Black, Lili, Cheyenne, WL galera, Tonzão, Radamens e aí daqui a pouquinho voltamos com o resultado pra vocês Então vamos ver o que vai acontecer, o Black tá fazendo essa prova aí também do lampião, né galera? Agora gente, o que tá chamando a atenção aqui é que após algumas divergências sobre Tonzão e o César Black, né galera? Enfim, entre essas divisões aí, digamos que de jogos, a Jaqueline Grovaski, galera, parece que vai indicar o Tonzão Chagas, pessoal, a roça desta semana, né galera? Enfim, parece que Tonzão é um alvo forte aí pra que ele possa ir pra roça, parece que a Jaqueline Grovaski arregou, sim, porque ela iria mandar o César Black pra roça Mas ela mudou aí, né? Digamos que a sua decisão por conta, digamos que umas situações que estão acontecendo Márcia Fu, porém, por sua vez, não quer que a Jaqueline mande o Tonzão pra roça, ela quer que mande o Black, galera Márcia Fu, tá? Inclusive até mandou a Jaqueline abrir o olho com o César Black na frente dele Quando o Black estava aconselhando a Jaqueline, porque também, galera, vale ressaltar que a Jaqueline estava, digamos, pensando e desistindo Inclusive entrou no quarto chorando e a Márcia Fu deu um grito quando o César Black encostou perto da Jaqueline, né? E disse, toma cuidado com esse daí, viu Jaqueline? Abre o seu olho com esse daí Inclusive o André, galera, Gonçalves, que entrou também no quarto e pegou nas costas do César Black e disse Ô, brother, ô, mano, ela não quer conversar com você, dá pra você dar licença, por gentileza? E aí, galera, enfim, a Jaqueline pediu pra que o André deixasse ele falar e tal Enfim, galera, eu sei que a Jaqueline tá bastante oprimida com relação a essas questões de jogo aí Eu acredito que ela não tá lendo o jogo como é pra ler, gente Até porque a Jaqueline, né, ela em outra fala, disse que ela seria a próxima a ser eliminada Que ela só não foi eliminada porque ganhou o chapelão do fazendeiro Mas que a César Black e a Nádia, a pessoa aqui fora, está forte demais O que eu acredito, galera, é que a Jaqueline está literalmente erronha Ela está errada, não é mesmo, pessoal? Enfim Agora, esse poder do Lampiex aí, vai, promete aí, galera, né, mudar os rumos do jogo Né, galera, com o poder da chama amarela Então, o negócio vai meio que pegar, ok Olha só, gente, tivemos aqui uma situação um pouco complicada, hein, a Fazenda 15 Tonzão, a galera acabou fazendo armadilha aí dentro do confinamento E acabou meio que irritando alguns participantes aí Enquanto apenas Nádia estava fora do quarto Cuidando, né, da pele aí, antes de dormir, como sempre, né, lá Cuidado dessa pele tão grande, né, gente Tonzão levantou-se da cama e preparou uma armadilha O funkeiro colocou uma chinela em cima da porta E acabou atingindo o calçado, né, galera, na cabeça de Nádia, a pessoa Que levou um susto na hora, né, galera Ai, que que é isso? Doeu e tal A peoa, galera, posicionou também um chinelo no mesmo lugar lá E ao ser questionada por Lili sobre o que havia acontecido Ela respondeu Colocar um chinelo ali pra cair na minha cabeça Fiz o mesmo Disse a Nádia, pessoa, literalmente irritada Com o comportamento aí Dos peões, né, galera Enfim Agora, né, galera, coisa de brincadeira de mau gosto, né, gente Eu sei que a Nádia, pessoa, acabou tomando ali uma cacetada No meio da sua cabeça aí, né, galera Uma chinelada na cabeça Eita, que Tonzão, não sei não, viu, gente Eu acredito, gente, que se o Tonzão Cair nessa roça aí Ele vai acabar sendo eliminado do confinamento E olha só, gente O Tonzão Né, vale dizer também Que se o Tonzão for pra roça Amando de Jaqueline Ele vai com outra pessoa Porque a roça dessa semana Inclusive dessas semanas Que se aproximam Todas elas Né, gente Elas vão ser Formadas por cinco pessoas Sentadas no banquinho da roça Porém Duas delas Serão aí, digamos que Eliminadas Consecutivamente Do programa, né, galera Você acha o quê? Que o Black possa ir pela casa? Né, enfim O negócio tá pegado O jogo, infelizmente, afunilou aí Não tem muita coisa o que fazer Jaqueline Ela está se mantendo Excluída ali Né, galera Digamos que Se achando inferior Dizendo que o público Não está gostando dela Mas sim O público Está amando aí o jogo da Jaque Né, galera Que está sendo Correto E são as pessoas que estão Apunhalando Gente A Jaqueline Pelas costas Com uma música Que está fingindo Que é amiga dela Está apunhalando A Jaque Pelas costas Já que A Jaqueline Está sendo apunhalada Coitada, né E eu acredito Que o jogo aí Já é dela Ela acredita Que não é Mas eu acredito Que esse jogo aí Já é dela Né, galera Enfim Ó, gente Daqui a pouco Voltamos com a prova Do Lampião Para vocês aqui Beleza Até já Tchau Tchau Tchau